Colômbia, deixa de ser hipócrita, p***! O que? Vai pro inferno! O que? Vai pro inferno! Isa, cuidado, hein? Bomba atômica, o que aconteceu? Isa, fica calma, vem cá! Isa, se comporta, cara! Não sabe se comportar, não? Gente, para com isso! Seu filho da p***! Todo mundo brigando e o Chase comendo. Ah, você é dos meus, Chase. Não deixe as tretas tirarem o seu apetite. A Chantel e a Melinda estavam brigando e do nada a Isa deu um tapa na cara do Rave. O Rave estava gritando, a Isa chorando e eu pensando, eu não sei pra qual briga eu olho. A partir de agora, fica longe de mim, tá legal? Eu quero você longe de mim! Você é uma fraude do caralho! É uma fraude do caralho, você é! Caraca! Eu sou linda demais pra isso. Cansou minha beleza. As tretas estão no talo e as nádegas estão queimando. Então o Fábio decide se refrescar. Tá todo mundo gritando e eu tô vendo a energia abaixando, mas eu quero manter a energia lá no alto. Nunca é o momento errado de nadar pelado pra acabar com o primão. Mulheres só brigam! Mulheres só brigam! Mulheres só brigam! Pelo menos os homens estão curtindo. Sons! Mulheres só brigam! Crowe dos homens! Mulheres só brigam! Mulheres só brigam!